Música Hoje o programa Academia debate um estudo que fala da boa fé objetiva e suas aplicações no direito do consumidor. E este tema é um dos que mais tem despertado o interesse dos estudiosos da ciência do direito. E nós vamos saber porquê. A resposta está no trabalho do mestre Diógenes Faria de Carvalho, também doutorando em Psicologia Comportamental. Do princípio da boa fé objetiva nos contratos de consumo. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação na Universidade de Franca, Estado de São Paulo, como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em direito das relações econômico-empresariais. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação convidamos a mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, Carla Ribeiro, e o juiz Héctor Valverde, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Quero aqui agradecê-los pela presença, a Carla, o professor Héctor, e já pedir ao Diógenes para que faça então a apresentação de seu trabalho. Diógenes. Bom, é uma grande honra estar aqui hoje, é sempre um imenso prazer falar em Direito do Consumidor. Gostaria de agradecer o convite da TV Justiça pela oportunidade de divulgar a minha obra, que é a minha dissertação de mestrado sobre a boa fé objetiva nas relações de consumo. Inclusive, tive o imenso prazer e a satisfação de ter o prefácio do doutor Héctor Valverde Santana, um grande amigo, ex-presidente do Brasil Com, um importante Instituto de Defesa do Consumidor. E a defesa do consumidor hoje no Brasil, todo o seu sucesso, acho que ela é o que é, muito pela ação desse grande Instituto de Defesa do Consumidor. Quero agradecer a professora Carla Ribeiro e Max Souto. E hoje eu vou falar sobre a boa fé objetiva dentro de uma abordagem de uma conotação bastante social, observando toda essa necessidade de imposição de condutas éticas, morais, leais e probas na relação de consumo. Dentro da minha obra, dentro da minha dissertação, eu optei para fazer uma abordagem geral do sistema de proteção e defesa do consumidor, principalmente na construção de uma legislação, de uma legislação muito baseada nesse conceito ético, na necessidade de criar um reforço positivo às questões de confiança, de lealdade, probidade, fidelidade, honradez. Eu acho que o legislador do Código de Defesa do Consumidor, ele fez uma opção, de certa forma, de reviver alguns conceitos éticos, que a doutrina chama de um revival, das questões que vieram da moral, do bom costume, do próprio direito natural. Porque o direito positivo, ele evoluiu tanto, essa evolução de positivar, de colocar as coisas escritas, de regrar as coisas e normatizar, mas ele se esqueceu de detalhes muito importantes, que seria a valorização dessas condutas éticas. O legislador do Código de Defesa do Consumidor, ele quis, de certa forma, resgatar aqueles negócios que existiam antigamente, na Idade Média, aqueles negócios de homens, de homem honrado, que eu tirava o fio de cabelo da barba e falava, olha, isso aqui é negócio de homem, de homem honesto e você pode confiar. Então, a partir desse pressuposto, do estudo do princípio da boa-fé objetiva, da cláusula geral de proteção da boa-fé, ou mesmo desse estándar jurídico, desse modelo necessário, dessa regra de conduta, desse padrão ético de conduta necessário, é um grande alicerce das relações humanas como um todo, não só das relações econômicas, não só das relações sociais, mas principalmente o que nós chamamos na psicologia de um grande reforço positivo. Quando você confia nas pessoas, quando você põe fé, quando você põe confiança, você gera boas ações, você gera boas intenções e esse é um dos grandes objetivos da boa-fé objetiva dentro de uma política nacional das relações de consumo. O Código de Defesa do Consumidor, ele faz uma abordagem do princípio da boa-fé objetiva nessa política nacional, no seu artigo 4º, tentando positivar e deixar de uma forma expressa e escrita a necessidade desses comportamentos honestos, desses comportamentos leais e criando junto com isso várias condutas que os alemães falam de uma fila de deveres, ou seja, que uma relação contratual, que uma relação de consumo, uma relação extremamente complexa. Não é simplesmente você realizar o contrato, a compra e venda, aquela negociação, mas ali importam vários outros deveres, deveres de sigilo, deveres de cooperação, deveres de lealdade, deveres de informação, principalmente, porque nós estamos trabalhando numa sociedade bastante deficiente de informação. Com esse mundo moderno, com esse mundo pós-moderno, existe uma distância muito grande entre o fornecedor e o consumidor. E a vulnerabilidade desse consumidor, essa fragilidade, essa fraqueza, ela é cada vez mais acentuada nesse mundo que nós estamos vivendo, que o consumo não é simplesmente uma realização de necessidades, mas uma realização de desejos, de pertenças, de identidades e, de certa forma, uma inclusão social. Ou seja, consumir hoje é você ser bem aceito em determinados grupos sociais, é aquela necessidade que nós temos de pertencimento, de fazer parte e aquela toda busca de prazer, toda pulsão de vida e busca de prazer que a sociedade nos impõe. Então, a partir dessa concepção de identificar a boa-fé, a necessidade da positivação da boa-fé objetiva no Código de Defesa do Consumidor, baseado numa natural falta de altruísmo das pessoas, porque dentro de uma visão roubesiana, todos nós, enquanto pessoas humanas, naturalmente nós temos uma falta de altruísmo e, necessariamente, precisaríamos de alguns comandos de questões do plano jurídico, ou seja, de uma engenharia social ou dos próprios legisladores, para que eles pudessem formatar e identificar as necessidades desse comportamento. Falar de boa-fé é falar de um conceito muito amplo, de um conceito aberto, dotado de uma porosidade muito grande, de uma vagueza semântica muito grande, o que nós chamamos o Código de Defesa do Consumidor, ele possui uma técnica legislativa muito apurada, uma tecnologia jurídica muito diferenciada, nós estamos falando da melhor lei que nós temos hoje na atualidade, estamos falando de um código visionário, de uma lei muito à frente do seu tempo, que ele, de certa forma, foi construído baseado nesses conceitos amplos, conceitos como boa-fé, como abusivo, desleal, muitas vezes o que é abusivo para mim não é abusivo para vocês, muitas vezes o que é boa-fé hoje, amanhã já não é, então é um conceito muito amplo e é muito direcionado a uma interpretação dessa complexidade do Código de Defesa do Consumidor, que é um direito muito mais voltado para um lado zetético, para um lado da filosofia, da sociologia, da economia, da psicologia, do que meramente para um lado dogmático. No Brasil nós temos muitas leis, nós temos uma produção legiferante muito grande e nós nem temos, não temos tanta efetividade, não precisa ser um grande experto em direito para você entender essas noções. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele tentou, através da sua técnica jurídica e dessa tecnologia de conceitos abertos e de cláusulas gerais de proteção, impingir novos deveres e novas percepções nessa sociedade de consumo, que é uma sociedade altamente complexa, baseado num consumidor que é o grande personagem hoje da sociedade. Durante muito tempo se preocupou em estudar o empregado, o trabalhador, que era o grande vulnerável, principalmente na época da Revolução Industrial, fordista, pós-fordista, mas o grande personagem global hoje, o maior personagem da sociedade é o consumidor. Durante um dia são milhões de relações de consumo, são milhões de lesões ao consumidor e a partir desse princípio, a teoria geral do consumidor, ela tenta criar mecanismos para que eu coloque a pessoa humana do consumidor como centro desse eixo gravitacional do nosso sistema jurídico. Ou seja, nós temos um microsistema de proteção e defesa do consumidor, onde encontramos normas de direito material, normas de direito processual, questões de conteúdo penal, administrativo, mas que eu tenho um sistema muito maior, que é um macrosistema constitucional, uma lei que tem uma origem constitucional e estamos falando de um direito fundamental da pessoa humana, do artigo 5º, inciso 32. Então, estamos falando de um direito bastante atual e principalmente do nosso dia a dia enquanto consumidores, porque todos nós somos consumidores. Então, a partir do momento que eu vejo a boa fé dentro de uma tríplice função, que nós chamamos na doutrina, uma função de, primeiro, limitadora da autonomia da vontade, de criar limites àquela autonomia da vontade, uma evolução da visão clássica do contrato, porque a partir do momento que eu tenho uma visão francesa, contratual, do Código Civil de Napoleão, nós fomos todos acostumados que o contrato, o homem é livre, é um ente de razão e, a partir de então, ele tem total liberdade para contratar. E, contratando, ele vai ter que cumprir. Ajoelhou, tem que rezar, o contratou, vai ter que cumprir, vai ter que, de certa forma, cumprir essa questão contratual. A partir da percepção de que houve uma relativização da autonomia da vontade, que a autonomia da vontade ficou mitigada a partir do momento que nós não somos tão livres assim, você não tem condições de pactuar um contrato no seu banco, se você for pensar, você não tem tanta liberdade. Ou você assina um contrato com o seu banco, com o seu plano de saúde e tudo mais. Então, essa liberdade foi mitigada, essa autonomia da vontade foi limitada. As funções da boa fé objetiva, elas estão muito voltadas à limitação da autonomia da vontade, à interpretação dos contratos baseados nessa função social que ela cumpre, do princípio da função social dos contratos e, principalmente, uma fonte de deveres acessórios, de deveres anexos, de deveres laterais, que são subprincípios, na verdade, da dignidade da pessoa humana, mas que são extremamente importantes para o bom fluxo da relação obrigacional, da relação contratual. Nós precisamos de impingir valores, deveres, deveres de honestidade, deveres de retidão, deveres de probidade, de honradez, para que esses contratos de consumo, eles sejam realmente válidos nesse mundo tão moderno, tão globalizado. Porque, sem confiança, nós não temos condições de seguir com essas novas contratações, principalmente contratações à distância, contratos que são feitos virtualmente. Se eu não confiar no conteúdo contratual, se eu não confiar no meu parceiro contratual, nós não temos condições de evoluir. Então, a boa fé objetiva, ela tem essa principal função, de impor patamares de conduta, padrões éticos de conduta, com o objetivo de reforçar positivamente todas as relações humanas, de uma forma em geral. Agradeço ao Diógenes, daqui a um pouquinho nós vamos entrar na fase de debates. Por ora, vamos conferir parte da bibliografia base utilizada neste trabalho. da Boa Fé no Direito Civil, de Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, editora Almedina. Tratado de La Buona Fé en el Derecho, de Elígia Garrido Cordobeira. O contrato, de Enzo Ropo, editora Almedina. Bem, nós vamos aqui a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Academia. Até já! Hoje o Academia debate a dissertação do mestre em Direito Econômico, Empresarial e Doutorando em Psicologia Comportamental, Diógenes Faria de Carvalho, do princípio da boa fé objetiva nos contratos de consumo. Os convidados do programa são a mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, Carla Ribeiro, e o juiz Héctor Valverde, doutor em Direito pela Pontifícia e Universidade Católica de São Paulo. Antes de iniciarmos o debate, a nossa conversa, gostaria de convidar você para conhecer algumas publicações de teses e dissertações que ganharam o mercado editorial. Publicidade Registral Imobiliária, de Marcelo Salaroli de Oliveira. O Ministério Público na Construção do Estado Democrático de Direito, de José Eduardo Sabo Paes. Função Social dos Contratos, Interpretação à Luz do Código Civil, de Gerson Luiz Carlos Branco. Bem, nós temos aí as funções sociais do contrato e aqui, que é o trabalho que também está no mercado editorial, que é do princípio da boa fé objetiva nos contratos de consumo, que é justamente o trabalho que nós estamos discutindo hoje do professor Diógenes, que segue a risco ou teve algumas alterações, alguma atualização em relação ao trabalho defendido? Não, o trabalho, ele foi, a dissertação era bem maior, ela foi reduzida para a publicação. Bem, eu já gostaria de pedir à professora Carla para que faça, então, a primeira intervenção aqui na nossa conversa. Então, eu quero primeiro parabenizar o professor Diógenes pelo excelente trabalho, agradecer o convite, cumprimentar aqui o nosso juiz. E o que eu achei bem rico o seu trabalho, Diógenes, quando você fez observações sociológicas da questão simbólica do consumo, é interessante que, na verdade, as formas de convivência na sociedade, elas não são naturais e o direito do consumidor, ele vem como um excelente instrumento de cidadania, especialmente porque as relações de consumo se cresceram, né? Tiveram, da década de 90, de 95, nós tínhamos 54 milhões de excluídos. Recentemente, com as políticas sociais de inclusão, nós conseguimos um montante de cerca de 34 milhões de novos consumidores. Então, o direito do consumidor, nisso, ele tem um papel fundamental, né? Um papel nessa formação, nessa cidadania, nesse garantimento dessa questão da boa-fé na relação contratual. E o que eu gostaria de perguntar ao professor é como que o direito do consumidor tem reforçado essa autonomia da vontade nessas relações contratuais. Bom, a autonomia da vontade, ela é necessária, né? Nos contratos, ou seja, sem a vontade, não tem como existir o contrato, propriamente dito, né? O que acontece, e trabalhamos com outros princípios sociais do contrato, não só a boa-fé objetiva, mas, principalmente, o princípio da intervenção estatal, né? Ou seja, essa mistura do público e do privado, essa mistura que a publicização do privado e a privatização do público, que é bastante comum hoje no direito moderno, né? Ou seja, os conceitos entre direito público e direito privado são conceitos eminentemente didáticos, mas existe a necessidade de uma intervenção, né? Através de uma política nacional das relações de consumo do Estado, em criar esses limites, né? O que é o papel, principalmente, das agências reguladoras, da Anatel, da Anvisa, da ANS, de impor limites, não relativizar ou mitigar essa autonomia da vontade dentro do Código de Defesa do Consumidor. Porque, sem vontade, não tem contrato, né? Então, eu preciso desse conteúdo contratual clássico, dessa visão toda francesa, que nós absorvemos no Código Civil de 1916, eu preciso disso, mas esse contrato, ele envelheceu a partir do momento que ele foi massificado, né? Como a senhora mesmo disse, eu tenho aqui novos milhões de consumidores no mercado de consumo, cada vez mais pessoas que estão consumindo, não só pelas necessidades, como eu disse anteriormente, mas por necessidades de desejo, de bem-estar psicológico, de participação social, de inclusão, de aceitação, de pertença. Então, a boa-fé objetiva, ela tem uma função, né? Nesse sentido, porque, olha, você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você respeite a boa-fé das partes. Então, dentro dessa autonomia da vontade, nós vamos perceber essa ideia do legislador do Código de Defesa do Consumidor de impor esse limite, né? Que é justamente esse limite feito entre os contratantes. As relações contratuais hoje, modernas principalmente, o comércio eletrônico, né? Todo esse comércio virtual, houve uma desumanização. São contratos sem rosto, você não vê o seu parceiro contratual. Você vai lá no home bank, você digita ali o valor que você quer financiar, você pega o telefone, faz o contrato, vai na internet, dá um clique, concordou com aquele conteúdo contratual. Então, essa distância entre o consumidor e o fornecedor, ela é uma distância muito grande. Então, nós estamos numa sociedade de hiperconsumo, de muito consumo, né? De consumidores que não são mais só vulneráveis, são hipervulneráveis em função de toda essa imposição da pós-modernidade, né? Então, houve a necessidade de criar esses limites. O legislador, ele foi extremamente feliz a partir do momento que ele criou essa possibilidade na própria legislação, que ela não envelheceu, nesse mais de 20 anos de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a partir do momento que ele criou essa técnica legislativa, nessa possibilidade de limitar a autonomia da vontade, que seria a primeira função da Boa Fé Objetiva no mercado de consumo. É, não dá para ficar imaginando o que seria, talvez, como o fio da barba, negócio é negócio, se está fechado. Não, agora nós podemos ter uma intervenção para ver, tudo bem, o negócio é negócio, mas vamos ver como é que foi feito esse negócio, né? Doutor Héctor. Bom, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os telespectadores do programa Academia, agradecer o honroso convite que me foi formulado, e ao tempo em cumprimento também o Imac Solto, a professora Carla Ribeiro e parabenizo o Diógenes Faria de Carvalho, pelo brilhante trabalho realizado, obra publicada, e que recomendo a leitura. O trabalho do professor Diógenes, ele é hoje uma referência no assunto, na medida em que esgota a doutrina estrangeira, e também faz uma análise dos 20 anos da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não especificamente das regras, mas dos princípios do Código, que são os princípios estruturantes, especialmente o princípio da boa-fé, que na vida prática, nós temos muitas dificuldades em traduzir esse princípio que está no Código, no artigo 4º, inciso 3, para a aplicação no caso concreto. Ao decidir um contrato de consumo, um processo judicial, um fato da vida. E é esse desafio que o professor Diógenes consegue resolver. Então, eu ainda tenho, apesar de estudar o tema, ainda tenho muitas dúvidas de trabalhar com o tema, tenho muitas dúvidas de como podemos melhorar a implementação desse princípio, numa solução mais justa das questões postas hoje na sociedade. Todos nós somos consumidores, nós somos vulneráveis, nós lidamos com uma relação impessoal, como o professor Diógenes já colocou, e isso, tanto na interpretação quanto na execução de um contrato de consumo, nós ficamos em desvantagens, o consumidor, diria. Então, a minha indagação é no sentido de como, professor Diógenes, nós poderíamos estabelecer o conteúdo jurídico, não o sociológico, o filosófico, mas o conteúdo jurídico, na medida em que eu possa traduzir essa positivação de um princípio e aplicar num contrato de consumo, por exemplo, um contrato de plano de saúde, um contrato de transporte aéreo, como que o juiz poderia, e é uma regra, como o próprio livro indica, que é uma regra dirigida a todos os operadores do direito, mas especialmente ao juiz. Na solução do caso concreto, ele deve avaliar não a regra específica, mas como esse princípio atua. Então, qual é o conteúdo jurídico do princípio da boa-fé objetiva e a sua distinção com o princípio da boa-fé subjetiva? Como que nós podemos distinguir isso e otimizar a aplicação dessa lei ao caso concreto? Bom, a partir do momento que a nossa legislação é uma legislação principiológica, é uma lei que é baseada em princípios, vetores, diretrizes, ou seja, ela indica caminhos e direções, ela não tenta esgotar o assunto relação de consumo, porque é um assunto inesgotável, e a complexidade das relações de consumo é muito grande, são relações altamente complexas e muito modernas. Cada dia eu tenho uma técnica nova de venda, eu tenho um novo tipo de marketing, então a legislação é altamente principiológica, são princípios diretrizes, que indicam a direção a ser alcançado, principalmente pelo julgador. Eu, particularmente, acho que o código é extremamente interessante, porque é um código que confia no poder judiciário, ele entrega uma função ao juiz do caso, que é uma atividade de concreção, de fazer concreto todos esses princípios abstratos, ou seja, ele de uma forma intencional, ele deixa a boa-fé, como eu disse anteriormente, de uma forma vaga, porque eu preciso de uma interpretação. A grande função da boa-fé objetiva é uma função hermenêutica integrativa, ou seja, de interpretar os contratos a partir de questões sociais concretas, ou seja, eu entrego o caso concreto para o juiz e, a partir daquela questão, das percepções que ele tem da sociedade, ele aplica aquele princípio. Será que eu estou sendo... se eu contar um caso concreto, é muito mais fácil de dizer se aquela pessoa está agindo de boa-fé ou não. Se eu perguntar o que é boa-fé, a gente sente um certo desconforto em dizer o que é boa-fé. Boa-fé é muita coisa, mas se eu entregar um caso concreto e dizer essa pessoa está agindo ou não de boa-fé, e a partir dessa percepção, você tem condições de dizer, porque, além de ser um princípio, ela é um modelo, ela é um estándar jurídico. Todos nós temos internalizados aqueles modelos de um bom pai de família, de um homem médio, o que é também de boa-fé. Então, ao julgador, é extremamente interessante ele concretizar, ele fazer uma concreção, pegar tudo isso que está no sistema, de uma forma aberta e ampla, já que nós estamos trabalhando com sistemas abertos, se não fechados, e pegar esse sistema da economia, da sociologia, da filosofia de consumo e impingir esse princípio no caso concreto. Essa é a grande função da boa-fé objetiva. Ela não é só aplicável aos julgadores, ela é uma via de mão dupla, ela é perseguida pelos consumidores, pelos fornecedores, isso é bem das decisões dos nossos tribunais em perceber a boa-fé em vários sentidos, em todos os sentidos do contrato relacional, do contrato de consumo. E, respondendo à questão da boa-fé subjetiva, essa boa-fé, ela é bem diferente, é uma boa-fé tipicamente alemã, que o nosso legislador copiou do parágrafo 242 do Código Civil Alemão, de 1900, então, nós estamos mais ou menos há 100 anos de atraso desse direito europeu. E eu tenho uma boa-fé subjetiva, que é aquela baseada no sujeito, uma boa-fé imaginária. Eu imaginava que aquele terreno era meu e não era. Então, nós tínhamos no Código Civil apenas questões voltadas à boa-fé subjetiva, da posse de boa-fé, do casamento de boa-fé, do casamento putativo, que não tem nenhuma ligação com essa boa-fé objetivada, que é uma boa-fé que deve ser seguida sempre. Ou você entra nos padrões éticos de conduta atuais, ou você vai ser sancionado pela sociedade, sancionado pelas regras legislativas. Então, o que eu observo muito na obra e, principalmente agora, no meu estudo de doutorado, que eu analiso o comportamento do consumidor a partir de percepções da psicologia cognitiva comportamental e da psicanálise, que essa engenharia social, essa forma de você construir a lei e de impor essas formas de interpretação aos julgadores, é o que é realmente válido para uma sociedade. Ou seja, para que eu tenha uma sociedade realmente eficaz dentro de uma situação das relações de consumo e percebendo o consumidor como uma pessoa fraca, uma pessoa fragilizada, eu preciso de construir toda essa ideia através da legislação. Então, por isso que o nosso código é o melhor do mundo. Ele exporta um know-how para vários outros países. É um código que foi feito por professores. Nelson Nery Jr., Ada Pelegrini-Grinovara. E ele contou com o melhor que eu tinha na experiência, que já existia nas experiências anteriores europeias, nas diretivas europeias, com a experiência americana. Então, ele contou com tudo isso. Ele saiu buscando o de melhor. Quando eu busquei a doutrina italiana, quando eu busquei a doutrina francesa e a doutrina alemã para embasar a boa-fé objetiva, foi justamente nessa percepção de aplicar essa interpretação ampla do sistema aos casos concretos. É uma mera atividade de concretude. Bem, eu quero aqui parabenizar e agradecer ao Diógena Faria pelo trabalho aqui apresentado no Programa Academia de hoje. Também agradecer pelas presenças tanto da professora Carla Ribeiro, nosso muito obrigado, quanto também do Hector Valverde, também nossos agradecimentos. Lembre que você pode participar. O nosso endereço é academia.stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.